Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante Campia. Olha só, você tem acompanhado os noticiários aí, né, a gente que tem que ficar antenado o que se trata da nossa área de segurança privada? Eu tenho observado aí que ultimamente está tendo muitos ataques terroristas. E eu não estou falando esses aí utilizados politicamente aí para criar uma narrativa, não, é um ataque terrorista mesmo, ataque a bombas ou tentativas pelo menos, né. E eu tenho visto aqui nos noticiários, tem chamado muita atenção e está muito relacionado a nossa área, porque são locais onde trabalham vigilantes, né, locais que tem vigilante trabalhando. E está aumentando esses incidentes aí, né, de ataques terroristas, de jovens ter algum, sei lá, um problema mental, não sei, porque uma pessoa dessa não deve ser normal entrar na escola e sair atirando nas pessoas e etc. Bem, vamos acompanhar o que está dizendo aí a imprensa aí a respeito, para você ver que é algo crescente e recente, tá. Recente, não é, não se trata de notícia velha não. E é bom você ficar atento aqui, tá, para você ficar, observar o que acontece na sua área que você escolheu para trabalhar. Então, vamos lá, vamos ver aqui a notícia aqui, que saiu no G1, ó, adolescente é detido após atentado terrorista com bomba caseira em escola de Montemor, ele usava uma suástica, aquele símbolo nazista. Caso ocorreu na escola estadual professor Antônio Spruser, onde também funciona a escola municipal Vista Alegre, na manhã dessa segunda-feira, dia 13. Hoje é, hoje é 16, três dias atrás. Houve explosão, mas não há feridos. Olha aqui os artefatos que ele fez aqui, ó, caseiros. Atentado terrorista. Escola, você sabe, né, muitas escolas trabalham vigilantes. Um atentado terrorista com bomba caseira em uma escola de Montemor, São Paulo, mobilizou as polícias civis, militares e o corpo de bombeiros na manhã dessa segunda, dia 13. Um adolescente de 17 anos que também portava uma machadinha e tinha uma suástica, símbolo nazista, no braço, foi detido. Houve duas explosões, mas ninguém se feriu. Graças a Deus, ninguém se feriu. A ocorrência foi na escola estadual professor Antônio Spruser, onde também funciona a escola municipal Vista Alegre. O rapaz é ex-aluno. Cerca de 300 estudantes de 12 a 15 anos estudam no prédio. Garrafas amarradas e cheias de combustíveis e pregos foram apreendidos. E você vê que é recente. E esse caso tem se repetido, tá? Vamos ver aqui uma outra notícia. E vamos ver a data dela também, ó. Aqui, ó. Prédio da OAB no centro é evacuado às pressas após ameaça bomba. Tá? Vamos ver a data. Tem a data dessa notícia aqui. Ó. Dia 15 do 2, hoje é 16 a data que eu tô gravando esse vídeo. Então, foi ontem. Então, bem recente, né? Mais uma tentativa de um ataque terrorista no prédio da OAB, no centro. Isso aqui foi qual cidade? Vamos ler aqui pra gente identificar aqui a cidade. Prédio da cidade da OAB na Marechal Câmara. 150 no centro foi evacuado por ameaça bomba, no Rio de Janeiro. Rio. O prédio da sede da OAB no centro do Rio foi evacuado no início da tarde dessa quarta-feira, dia 15, devido a uma ameaça de bomba no local. De acordo com a Polícia Civil, equipes do esquadrão antibombas já evacuam o prédio na Avenida Marechal Câmara 150 e atuam para checar a ocorrência. Então, assim, a gente tem visto que isso tem aumentado. Tem mais uma notícia aqui, ó. Essa aqui já não é tão recente assim, né? Foi no dia 25 de novembro de 2022, mas, né, comoveu todo o Brasil. Foi até que no meu estado, o atirador que atacou escolas no ES tem 16 anos e usou a arma do pai. O atirador, aqui a foto dele aqui, ó. Você vê que ele, né, mascarado, chapéu aqui, todo preparado, né? O atirador que invadiu as escolas e matou três pessoas, feriu 13 em Aracruz. Na manhã dessa sexta-feira, utilizou duas armas no ataque, um revólver e uma pistola .40. A última pertencia ao pai, um policial militar. As informações foram dadas pelo governador do estado, Renato Casagrande, em uma entrevista coletiva. Mas o que eu quero chamar a atenção sua aqui, ó. São locais onde tem segurança privada atuando, tá? Então, uma observação para esse mercado. São notícias que vale ligar o alerta para nós, profissionais que trabalhamos em prédios públicos aí, né? Que esses ataques aí estão aumentando, né? E parece que um puxa o outro, né? Sempre tem mais alguém querendo dar um de terrorista aí, fazer umas loucuras dessas. Olha essa garrafa aqui, cara. Com pregos, com objetos dentro, combustível. O cara com a suástica. Aqui não tem a foto dele aqui com a suástica aqui, ó. Tá vendo? Então, o que chama a atenção aqui? O profissional dessa área, ele tem que estar mais preparado. Olha, Edilão, mas eu vou evitar um ataque à bomba? Não. Você tem que estar mais preparado porque o mercado vai exigir mais. Então, essa observação é feita para você que é um profissional que está se preparando, além de ficar mais atento ao seu local de trabalho. Porque vamos aqui, olha os modos operantes. Olha a roupa desse cara aqui, ó. Você tá vendo? Ele tá com a bolsa aqui meio militar, né? Estilo militar que a gente gosta de usar. Que é aquelas bolsas que até se encaixam no colete ali, né? O cinto dele aqui, assim, é um cinto diferenciado. Tô falando pra você que toda vez que você vê um cara estilo militar, você fica, não, mas se você vê um jovem, meu amigo, já liga o alerta. Olha aqui, ó. Vou te dar um motivo pra isso, ó. Olha esse outro aqui, ó. Olha a roupa dele. Olha, ele tá com luva, tá com chapéu militar, tá com um blusão aqui, ó. Parecendo uma gandola, uma calça camuflada. Cara, isso aí já liga o alerta da gente, tá? Fica atento aí no seu local de trabalho quando você vê pessoas vestidas, né? Nesse site que já não tem, que não pegaram o suspeito, né? Mas olha aí, ó. Bolsa militar, né? Um cinto aqui, ó. Uma suástica no braço. Isso aí já te ajuda você a ligar o alerta se você já vê pessoas andando assim ao redor do seu QTH de trabalho aí, tá? Mas, pensando já no mercado, o mercado vai exigir mais conhecimento seu, tá? Pra você atuar no mercado de trabalho. A portaria não exige que você saiba nada sobre terrorismo, mas o profissional preparado, já olhando pro futuro do que o mercado vai exigir, ele vai se preparar. Por exemplo, o curso antiterrorismo, ele era um curso que era dado somente para militares. Só militares poderia fazer ele. Hoje, devido a essa grande quantidade de ocorrências que está ocorrendo aí, ó, igual essas aí que a gente acabou de ver, o antiterrorismo foi liberado agora também para civis poderem fazer, tá? Inclusive, eu tinha feito uma parceria com o Tenente Roberto, que é o instrutor do curso, pra ele poder fazer um preço melhor pra nós, profissionais de segurança privada. Essa promoção havia acabado. Eu conversei com ele novamente pra ele estender essa promoção, pra gente poder fazer esse curso aí, pra ajudar a gente no nosso dia a dia. Observações que você vai fazer, uma forma de você tentar prevenir antes que ocorra e também que o seu currículo chame a atenção por você ter um currículo mais preparado do que o seu concorrente. O mercado vai exigir isso. Se eu vou contratar um vigilante pra minha escola, deixa eu ver o currículo dele. Tem lá um vigilante que tem o curso de vigilante normal e outro que tem o curso de antiterrorismo. Opa, isso aqui é interessante pra minha escola, isso aqui é interessante pro meu shopping, isso aqui é interessante pro meu hospital, eu vou querer profissionais cada vez mais preparados. Então, tem que ter uma visão voltada para o futuro. Ficar atento antes do seu concorrente do que o mercado vai exigir. Não fique esperando só o que a portaria vai exigir que você saiba não. Procure antes do seu concorrente identificar o que o mercado vai exigir pra você conseguir aquela vaga de emprego antes dele. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também o primeiro comentário fixado com o link da promoção do curso antiterrorismo, porque o mercado está exigindo profissionais mais qualificados voltados pra essa área também. Era um curso dado só pra militares, tá? Só policiais, forças armadas que faziam esses cursos. Tá liberado pra você que é civil poder fazer também. Então, não perca tempo. Entre no link aqui abaixo da descrição e faça o seu curso antiterrorismo agora. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeo assim? Comente aí. Fadilan, faz mais vídeo assim comentando matérias. Traga aí pra gente. Vamos aprender mais. Sua participação é muito importante. Ajude a divulgar esses vídeos, porque o YouTube, infelizmente, não está entregando os vídeos voltados pra área de segurança privada. Talvez não seja do interesse dele. O nosso nicho é importante pra nós, que nós divulguemos esses vídeos para mais profissionais ficarem conscientes do que se passa na área de segurança privada. Então, te peço, compartilhe esse link, pegue o link desse vídeo aqui, compartilhe nas redes sociais, dê o seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho ali pra você receber as notificações, comente aqui, participe, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é mais relevante e sempre vai estar recomendando pra você. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!